Música 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 Sorrindo o seu cristal, sorrindo o seu cristal Ao maiola e ao velho da sua fronteira A maior de Portugal, a maior de Portugal Ao maiola e ao velho da sua fronteira E quem puder ir à maior venda que referís Em este fim de semana, a cidadão da sua fronteira A cidadão da agonha, vai puxar a alegria Vai puxar a alegria, ao maiola e ao velho da sua fronteira Visitar os pescadores, é a sua perlaira É a sua perlaira, ao maiola e ao velho da sua fronteira Ou viaja, todos os grupos que estão a sair Vão para o sul do país Vão se levantar às seis horas da minha Ou viaja A senhora da agonha, ao maiola e ao velho da sua fronteira Ao maiola e ao velho da sua fronteira Ao maiola e ao velho da sua fronteira É pergão, este ó É pergão, este ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL